Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo extra de hoje eu tô trazendo para vocês o BG Remover. É um site bem interessante para remover fundo de imagens e isso totalmente online, você só usando aí seu navegador. Eu deixei o BG Remover aqui dentro da categoria Outros do PS Downloads e se você não conhece o PS Downloads ainda, é uma página que eu criei lá dentro do Tutorials Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design e hoje a página já conta com mais de 900 links, tem muita coisa lá para vocês conhecerem e se vocês quiserem conhecer tanto o BG Remover quanto o PS Downloads, os links estão aí na descrição do vídeo. Vou abrir aqui a página para vocês verem, assim que a gente entra, a gente vai dar de cara aqui com um exemplo de background que foi removido, esse quadriculado significa que a imagem está sem fundo, então você pode jogar qualquer outro fundo lá colorido, uma outra foto e aqui tem o botão de upload para você já começar fazendo upload. Aqui para baixo eles dão alguns exemplos de imagens sem fundo e com fundo né, utilizando essa ferramenta online. Então você tem vários exemplos aqui ó, de produtos, animais, carros, tem gráficos, então como vocês podem ver uma ferramenta que parece ser bem versátil aí para quem está procurando esse tipo de recurso, é lógico que você consegue fazer isso no Photoshop, mas quem não domina o Photoshop pode contar aí com esse tipo de ferramenta online. Então como eu falei antes é só clicar aqui em upload image, ele vai levar você aqui para dentro desse mini editor e aí você joga a sua imagem aqui, o arrasta né, clica aqui, você localiza a sua imagem no computador, o máximo aqui que eles permitem é uma imagem de 2.8 megapixels ou 5 megas e aí nos formatos também JPEG, PNG e JPEG. Não tem como enviar outro tipo de imagem, se você não tiver nenhuma imagem aí para utilizar, você pode escolher uma imagem aqui de baixo, escolher essa aqui, aqui do lado a gente tem o menu drop down e aí a gente tem alguns recursos aqui que a gente pode utilizar além do background remover. remover. Aqui ele já vem marcado aqui com background remover, mas você também tem outros aí de colorização, de retouch, restore, enfim, tem outras coisas que vocês podem explorar também, é uma ferramenta que oferece aí vários recursos em uma só. aqui em cima são os processos aí que você vai estar fazendo, aqui está dizendo que nossa conta é gratuita e que a gente tem três créditos aí para utilizar e aí é aqui a precisão da ferramenta, a gente vai deixar em high, aqui a gente pode clicar aqui em output settings, mas aí a gente só pode mexer nisso se a gente tiver utilizando a conta paga. Então a gente clica aqui em Start Process e aí ele vai começar a trabalhar em cima dessa imagem aqui, já terminou, foi bem rápido e aí a gente vê a diferença da imagem original e da imagem sem fundo, a gente pode clicar nessa opção aqui também, que ele dá um efeito bem legal, aqui a gente pode arrastar, a gente vê o recorte do cabelo praticamente perfeito. Gostei bastante do resultado final e aí no fim você pode clicar aqui para você fazer o download da imagem sem fundo aí no formato PNG. Então, como vocês podem ver, ele joga você para essa tela aqui, oferecendo, é lógico, os planos pagos aí para vocês assinarem e utilizarem aí os recursos pagos, mas aí eles fazem também uma tabelinha mostrando a diferença entre versão gratuita e as versões pagas. Então, você pode comparar aqui, ver o que você precisa, a versão gratuita tem bastante coisa aqui, mas é lógico que se você quiser trabalhar com imagens de maior qualidade, remover o fundo de uma quantidade maior de imagens, o plano básico aqui, o plano pago vai ser necessário mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa página, tenham gostado do vídeo, se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comenta aí embaixo. Se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo, porque aqui no canal nós temos vídeos novos todos os dias. Então é isso aí, galera, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho